E caia por terra todos os nossos inimigos Glórias ao nosso Senhor A nossa rocha inabalável A nossa força A nossa fé Glórias a Jesus Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Jesus O inimigo está me sondando O inimigo está me rodeando O inimigo está te sondando O inimigo está te rodeando O inimigo está me sondando O inimigo está te rodeando O inimigo está te sondando O inimigo está te rodeando O inimigo está de olho em você Preste atenção no que pode acontecer A qualquer momento ele ataca com palavras Com golpes, revólver e usa até faca Preste atenção, cuidado meu irmão 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 Hoje você prega e leva a palavra Isso é mal, pro inimigo é mal Ele não gosta, isso é mal Pro inimigo é mal, é muito mal Festa lá no céu, guerra no inferno A oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, caia de joelhos Jesus, guarde a minha alma Me acalma, proteja minha mente Meu coração, não, não quero não Voltar pro mundão, não Não quero não, voltar pro mundão Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-não O inimigo está me sondando, o inimigo está me rodeando O inimigo está te sondando, o inimigo está me rodeando Festa lá no céu, guerra no inferno, a oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, cair de joelhos, Jesus, guarde a minha alma E me acalma, proteja minha mente, meu coração Não quero não voltar pro mundão, eu não quero voltar pro mundão Não, 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 não O inimigo está te sondando, o inimigo está me rodeando. Toda glória, toda bênção, toda oração, no monte, na igreja, de joelhos. Vai somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha inabalável, a nossa proteção. E pra você inimigo, vai tentando, aqui tem muita oração, aqui tem unção, é fogo puro. Na igreja, no monte, o seu nome é glorificado, o seu nome é exaltado, somente a ti Jesus. Somente a ti Jesus, somente a ti Jesus. Que caia por terra todo ódio, todo rancor do inimigo. Que queime no fogo do inferno, você está derrotado.